Em agosto de 2017, eu fui surpreendida com esse problema, né? Que até então eu vinha tendo uns probleminhas de garganta, mas não sabia do que se tratava, faringite, não é faringite, mas de repente fui diagnosticada com um câncer de base de língua com a metástase no pescoço. A maioria dos tumores de cabeça e pescoço, na fase inicial, eles não causam sintomas. Quando ele vem a causar sintomas, os principais sintomas é dor, a mastigação ou a deglutição, algum tipo de sangramento, tumoração nos pescoços, né? Que é quando ele já vai para a região dos linfonos do pescoço e começa a crescer. Ninguém se lembra de cabeça e pescoço. E é uma coisa tão relevante, tão importante a gente fazer, incluir nessa rotina para evitar aquilo que eu passei e que muita gente deve passar até de forma mais gástrica muitas vezes, né? O Júlio Verde é uma campanha apresentada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço onde o principal objetivo é alertar as pessoas a respeito da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. No princípio, assim, a gente realmente toma aquele impacto, né? Mas eu ergui a cabeça e fui à batalha. Fui à batalha porque eu acreditei que, inclusive, a resposta do meu tratamento foi o trabalho de uma equipe multidisciplinar, né? Que me trouxe a cura, realmente. Aqui no Hospital Português, nós trabalhamos como um time. Nós temos, realmente, uma equipe multidisciplinar e que os pacientes dos oncológicos, eles costumam passar por vários setores com o objetivo de tentar conseguir o melhor resultado, não só oncológico, mas também do ponto de vista de sequelas, de sua reinserção no seu convívio diário e, dessa forma, uma satisfação com o resultado. No caso de Dona Francisca, especificamente, ela foi um caso muito interessante e foi importante estar aqui no hospital de alta complexidade e ela teve uma resposta sensacional. Logo nos primeiros dias, sessões de tratamento, a melhora já era significativa, com uma toxicidade muito baixa, manejável. Lembrar sempre de respeitar o paciente em relação à sua autonomia. Precisa ser claro, precisa ter uma conversa. Eu acho que aí é que está, realmente, a individualização do tratamento é que estão as melhores respostas. É como se eu viesse aqui fazer um tratamento de uma gripe. Em momento nenhum eu me avalei. Muito pelo contrário. Eu digo, eu vou sair vitoriosa dessa guerra. Carrego como arma minha esperança, minha fé, minha perseverança. A competência dos profissionais estão comigo. O que é que eu quero mais? Tem que mais é que agradecer. Obrigado. Obrigado.